Olá meus amigos, minhas amigas, estou aqui trazendo mais uma receitinha para vocês, uma receitinha diferente que eu estou fazendo para vocês hoje, e antes de tudo já vou estar aprendendo para vocês, inscreva lá o que não for inscrito no meu canal, dá aquele joia lá gente, me ajuda lá nos inscritos, vou comentando meus vídeos, estou muito feliz com meus amigos, minhas amigas, com meus inscritos, continuem me ajudando, vamos na receita aqui mostrar para vocês, olha, ontem à noite, como sempre eu faço assim, tirei o fermento, e já guardei a muda do fermento que eu faço só com ele, e já peguei e amassei, a massa amassei bem mole, olha, porque essa aqui é uma massa bem doce, vou estar fazendo umas trança doce, trança, trança, rosca, é a mesma coisa, uma trança, uma rosca, para vocês verem que delícia que vai ficar, gente, aqui eu coloquei 4 xícaras de farinha de trigo, e coloquei 8 colheres de açúcar, e açúcar, e coloquei 1 colher rasa de sal, nessa massa aqui, agora vou estar colocando, olha, 3 colheres de manteiga, 3 para vocês, pode estar usando margarina, manteiga, estou fazendo com a manteiga, 3 colheres de manteiga, gente, vai ficar uma massa tensa, agora eu vou colocar aqui já o sabor, é sabor de coco, olha, vai um coquinho ralado, fresquinho, meu filho já fez uma cara bem feia aqui, não gostou não, porque ele não gosta, mas aqui ele vai amar isso aqui, olha, coco, e daí, olha, gente, que eu vou usar, um pacote de massa de bolo sabor de coco, para essa receita, olha, gente, vocês viram, o fermento que eu estou usando, é aquele fermento caseiro, que eu faço os pão, gente, a única coisa que eu não uso muito, sei se vocês até podem ter percebido muito, é nas minhas coisas, eu não uso muito ovo, meu pão mesmo não uso ovo, essa rosca doce que eu vou fazer aqui, ou seja, trança doce, não vai ovo também, entendeu? E vou estar colocando aqui, aqui tem 4 xícaras de farinha de trigo, eu vou colocar mais um pouco, que aqui tem mais 4, mas não vai ser tudo, vamos ver quantos que é, uma colher, duas, três, vou colocar o leite, vamos ver o tanto que não vai vir, não vai tudo, só... Gente, pensa numa gostosura que fica isso aqui, depois eu quero mostrar para vocês, depois de prontinho, isso aqui, gente, é bom que não precisa cilindrar, ela não vai no cilindro não, você pode pegar só no rolo mesmo, esticar a massa no rolo e já formar a trança, ou você faz trança, ou você faz rosca, do jeito que você achar que fica melhor, que é mais bonito, eu vou estar fazendo as duas para vocês verem, agora mão na massa, né, gente, não dá para ir com a colher não, Vamos, gente, agora já vamos começar a fazer as nossas tranças, nossa massa está aqui crescidinha, olha, pensa numa massa bonita, olha, Oh, delícia, hein? Agora vou dividir essa massa, gente, essa massa aqui é doce, tá? Essa massa é uma rosca doce, eu não vou pesar não, vou fazer hoje sem pesar, não gosto sempre de pesar, mas hoje eu vou fazer assim. Gente, assista o vídeo desde o começo até o fim, por favor, gente, vamos assistindo os vídeos lá, qualquer dúvida pode estar perguntando, a gente vai estar respondendo. Olha, como é uma massa doce, ela cresce rápido, só que daí você tem que estar sempre, para esticar ela tem que estar passando um trigo, fica meio mole, né, olha. Aqui não precisa você sovar muito, assim, tipo, cilindrar não, porque eu vou fazer uma trança. Vocês podem estar recheando também essa trança, se vocês quiserem estar recheando ela, eu não vou rechear a minha porque já tem, está bem saborosa aqui, olha, já tem coco, massa de coco, já tem coco na massa, então a minha eu não vou, não vou rechear não, mas eu faço, fiz bastante bem já ela recheada. Pode, vamos fazer as tranças, né. Como essa aqui ficou mais fina, eu tiro um pedaço dessa, um pedaço dessa, faço, coloco aqui, olha, gente, a trança, ou que seja uma rosca, vocês podem estar fazendo da maneira que vocês quiserem fazer, o formato, entendeu? Eu quero que vocês vejam, ela depois de assadinha, depois de plantinha, olha como ela fica linda. vamos traçar o cabelo da dona menina aqui, a forma tem que ser bem, passar bem, bastante margarina, porque ela gruda bastante, ó, tá do doce. Vamos preparar agora a outra. Daqui a pouco eu já mostro ela pra vocês, toda prontinha aqui na forma. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. Pessoal, acabamos de tirar as roscas e tranças do forno, ó, quentinha, quentinha, essa aqui, gente, já sei ela, ó, vocês estão vendo, né, já sei ela com a farofa que eu, que eu preparo, que eu faço essa farofa aqui, ó, essa farofa é farinha de trigo, açúcar e margarina, passa essa farofa, ó, já preparei essa aqui, já sei pronto, agora essas daqui, eu não, não quis colocar a farofa, passei aqui, ó, passando uma água, um açúcar bem docinho, agora eu vou estar colocando um leite condensado. Isso aqui fica a critério de vocês, você pode colocar aqui em cima o que vocês quiserem, se vocês não quiserem colocar nada, deixar sem nada, não coloca nada, é bom colocar também coco ralado, eu como aqui em casa pouca gente gosta do coco ralado, não vou colocar o coco ralado por cima, mas fica muito bom vocês colocarem o coco ralado por cima também, fica uma delícia. Mas, gente, ficou uma delícia, tá, um cheiro, bem assadinha, demorou bastante, mas, mas saiu, gente. Daí vou colocar uma dessa, vou colocar um pouquinho de farofa. Viu, gente, como que fica bonita? Agora, como elas estão quentinhas, esse leite condensado já vai deter, vai escorrer tudo aqui por cima delas. Ó, eu vou tentar ver se eu consigo tirar uma pra vocês, ela tirar uma, pelo menos uma dessa aqui pra vocês verem aqui, da forma, ok? Ela quente é bem complicado de tirar, né? Mas vou tentar. Ó, gente, tentando tirar aqui, vai sair inteira, porque tá muito, quando ela tá quente pra soltar da forma, não é muito fácil. Mas vou tentar tirar. E não quero que quebra, quero que saia inteira. Opa! Olha aí, gente. Assadinha. Pode deixar mais moreninha ou mais clarinha, mas olha, a gostosura. Ó, assadinha, uma delícia. Você pode tá colocando em cima coco ralado. Colocar o recheio que você, a cobertura que você quiser. Você pode tá fazendo recheado, o sabor que você quiser. Vou deixar pra tirar essa aqui depois, porque tá muito, porque deu trabalho pra me tirar essa. Olha. Gente, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa receita aí da nossa rosca, ou seja, torta, ou seja, trança. Olha aí, ó. Doce. É massa doce. Muito fácil de fazer. Uma delícia. Mas olha aqui pra vocês verem. Cresceu bastante, sumiu até as tranças, desapareceu. Mas ficou, olha pra vocês verem. Façam aí, gente. Agora pra semana que vem aí, vai tá recebendo bastante visita aí, final de semana aí, né? Tá vindo o Páscoa aí, faz essas roscas aí pra vocês comerem com as visitas. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe. Tenham uma ótima semana. E meu tchau, tchau, pessoal. Tchau.